A base de nossa criança, muito bem organizada, forte parabéns, show do bola, um grande evento que logo se ganha no mundo. A grande diferença em Toraíba no ano passado, com todos os esforços sobre o tempo falso, também deixou os colegados na cidade de Toraíba, sem vez de levar a alma ao alguém, na presença do Márcio, no primeiro partido, e vocês também falaram grandes jogos. Mas o recado que eu quero dar para vocês, atletas, é que este é o momento de decisão de vocês. A partir deste momento, vocês vão saber se vocês vão proibir, se vocês vão subir na vida de esporte, se vocês vão praticar esporte no jogo. Por isso, eu gostaria de hoje, te convidar, se dediquem, se esforçem, me gostem de vocês, o que eu tenho certeza é que a Márcio é um novo novo novo, e eu representar Paraná e Brasil, com o mapa. Para vim, galera, com vocês, com os dois, com os dois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL